Olha só a bolsa da Rádio Caquineto, ó, essa é a preta, que por sinal a Rádio Caquineto tá arrebentando, diga-se de passagem, tem a tropa da Copa, junto com o Sidney, Fred, todo mundo e companhia, essa é a preta, ó, essa aqui é nossa, eu vou mostrar a branca, olha a branca, que coisa mais linda, ó, essa é a branca, Rádio Caquineto, Sidney, Fred, olha que coisa mais linda, e é o seguinte, hein, Inglaterra jogou muita bola, meteu uma goleada no país de Gales, e mais, nós podemos ficar com a Inglaterra, é, nas semifinais, olha só a árvore de Natal que tá aqui, espero que o Natal seja maravilhoso pra vocês todos, um beijo no coração, parabéns à Inglaterra!